Mais uma partida de futebol O tempo tá tão agradável por aqui Que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente Com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio Vamos torcer para que este clima Contagie também as equipes em campo E que a gente tenha um ótimo jogo de futebol Um templo do futebol É um palco perfeito para o jogo de hoje Pra você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga Menos alguns brasileiros Porque infelizmente ele não foi tão bem assim Mas dentro da área, poucos vão melhor do que o Thiago Sul Com certeza, com certeza É o terror dos atacantes O cruzamento foi excelente Ele aproveitou O olho aberto, o técnico, a força Agora o gol de cabeça O pessoal começando a trabalhar cedo hoje E a bola chegou nele Ziyech Sterling Kante Ziyech Ziyech Fez o lançamento pra frente Pulisic Lançou pro companheiro Jogou a bola na área de qualquer jeito Faltou o capricho Partiu pra frente Pela ponta esquerda Ziyech 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 Jogou na frente Pra ver o que dá Chegou na marcação E recuperou a bola Abriu pela esquerda Olha o drible Recebeu Recebeu Vem a batida Vem a batida Kanter Meteu a bola pra frente Ziyech Falou assim Ni me aqui Ni me . Obrigado.